A Ponte Preta perdeu em casa para o Flamengo e complicou a situação dela na Copa do Brasil. Ah, saudade! Depois de ficar de fora dos dois primeiros jogos da Ponte em casa no Brasileirão, os torcedores estavam mesmo ansiosos para ver a macaca de perto. Quase 9.800 torcedores lotaram o majestoso e fizeram barulho desde o início. Mas o Flamengo estava determinado a estragar a festa. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, gol do Rubro Negro. Mas calma, não valeu. O zagueirão Léo Duarte subiu para cabecear, mas empurrou o Thiago Real e o juiz marcou falta. A Ponte Preta respondeu com o Ourinho, que testou o Diego Alves com esse chute de fora da área. Mas o goleirão foi aprovado e agarrou a bola com tranquilidade. O jogo seguiu truncado e sem grandes chances para os dois lados. O Flamengo não conseguia envolver a ponte e a macaca com menor qualidade técnica arriscava pouco. Até que aos 32 minutos do primeiro tempo, a qualidade individual fez a diferença. E Henrique Dourado fez aquele gol bem de centroavante. Depois de cruzamento de Lucas Paquetá, ele estava embaixo do travessão e só empurrou para dentro. A melhor chance de empate da macaca veio 10 minutos depois. Em boa troca de passes, liderada por Thiago Real, Igor encobriu o goleiro. Mas a bola foi para fora. No segundo tempo, a Ponte Preta começou pressionando. Aos 12 minutos, Felipe Saraiva caiu na área e a torcida pediu o pênalti. Mas o juiz mandou seguir. Com muitos erros de passes e pouca posse de bola, a macaca não conseguiu assustar o Flamengo. E ainda tomou pressão no fim do jogo. 1 a 0 no placar e o Flamengo sai na frente na decisão. A gente tentou jogar o jogo, sabendo que a volta ia ser mais difícil e entrou com uma formação ofensiva. E eu acredito que a equipe fez um bom jogo. Fez um bom jogo. A dificuldade era grande por conta da equipe que a gente está enfrentando e a qualidade dos atletas, jogadores importantes. Com a derrota em casa, a Ponte tem uma missão nada fácil para avançar de fase. Vencer o Flamengo por dois gols de diferença no Maracanã. Em caso de vitória simples, por apenas um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Mas antes de pensar nas oitavas de final da Copa do Brasil, a Ponte precisa priorizar o Brasileirão. Afinal, tem débil contra o Guarani no sábado. É o nosso maior rival, é um jogo de projeção, é um jogo que envolve muita coisa. Então a gente tem que estar muito ligado para fazer um grande jogo. Pois é, a expectativa era que a Ponte jogasse com um time mais defensivo. Agora o Doriva manteve o esquema, colocou três atacantes. Você achou arriscado, Heitor? É, foi arriscado. Mas eu acho que era uma aposta que tinha que ser feita. Porque a Ponte faz o primeiro jogo em casa e jogar com o Flamengo no Maracanã nunca é fácil. Então a ideia era fazer com que esse primeiro jogo desse uma vantagem para tentar... Era a chance de garantir. Era a chance para tentar, aí sim, fora de casa, jogar só para se defender. Só que jogar contra o Flamengo nunca é fácil. Esse esquema deixou a Ponte exposta, podemos dizer? O time do Flamengo é um time forte? Sim, com certeza. Apareceram as individualidades e principalmente os espaços dados no meio campo fizeram com que as jogadas trabalhadas do Flamengo levassem muito mais perigo. Doriva apostou, por exemplo, no Lucas Mineiro. Ele está acostumado a jogar como camisa 10, jogou como volante. Deu muito espaço e em alguns momentos ficou perdido na marcação. O Flamengo percebeu isso, aproveitou esses espaços. E quando a bola chega redonda no pé de um cara como Everton Ribeiro, no pé de um Geovânico... Isso faz a diferença. A deficiência técnica da Ponte Preta acabou aparecendo no jogo. Doriva mexe nesse time para o derrubo? Tem que mexer e tem as voltas importantes. Tem o retorno do Reginaldo, do zagueiro, e tem o retorno do Danilo Barcelos, que voltam para ser titulares.